Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e o vídeo de hoje é pra falar de hidratantes que substituem perfumes. Eu trouxe aqui 10 hidratantes da minha coleção que eu considero muito cheirosos. Sabe aquele hidratante perfumado que quando você passa, você nem precisa passar perfume? Pois é, eu vou começar com um aqui da linha Encanto da Avon, que eu estou encantada por ele. Ele é simplesmente perfeito, gente, maravilhoso, muito cheiroso. E eu estou falando desse hidratante aqui, Encanto, glamourosa e cativante, com jasmin imperial. Esse hidratante, olha aqui o tanto que eu já usei, ele é novo, ele combina com vários perfumes, ele tem um toque doce, atalcado. Gente, sensacional isso aqui. Tem dia que eu passo só ele pra dormir, ou então assim pra ficar dentro de casa mesmo, eu me sinto perfumada com ele. E é um hidratante que eu gosto bastante. Ele tem uma hidratação boa também, quando eu passo na minha pele, eu sinto que a minha pele fica hidratada, muito perfumada. Uma delícia. Sabe aquele cheirinho segundo a pele? Gente, delicioso isso aqui, ó. Se você, sabe aquele dia que você não quer passar perfume? Pois é, qualquer um desses hidratantes aqui, já deixa aquele perfume na pele, aquela pele cheirosa, gostosa, veludada. Então eu gosto bastante desse aí. Outro hidratante da linha Encanto, que eu também acho muito cheiroso, eu me sinto muito perfumada, é esse aqui, ó. Esse aqui é o Amber e Frutas Vermelhas. É o Divina e Gloriosa. Esse aqui eu usei poucas vezes, acho que duas vezes só, gente, mas ele é muito, muito cheiroso. Ele tem um cheirinho de frutas vermelhas, combina com esses perfumes que tem frutas vermelhas, muito gostoso mesmo. Deixa eu sentir ele aqui. Nossa, que delícia. Nossa, delicioso. Ele tem um cheirinho floral, sabe, frutado. Muito gostoso, um cheirinho de frutas vermelhas, maravilhoso isso aqui, ó, tá? É, um outro hidratante que eu vou trazer é da linha Eudora, da linha La Pelle. Ele é um lançamento. E, gente, ele é muito gostoso. Perfumado. E eu tô falando desse aqui, ó. Esse aqui é o Amber Dourado. Ele tem o mesmo cheirinho do Liss, do Boticário. Ele é um perfume que hidrata muito. É um perfume muito hidratante. Eu me sinto muito cheirosa com esse hidratante aqui, ó. Eu tenho também o Body Splash dele. Uma combinação perfeita, mas só esse hidratante aqui já deixa a minha pele perfumada. Se eu não quiser passar perfume, né, eu já me sinto cheirosa com esse hidratante aqui, ó. Ele tem biocolágeno, então é aquele hidratante que trata da pele mesmo, sabe? Muito gostoso mesmo. Tem também os outros dessa linha. Tem o Tamaras Egípcias, que é muito cheiroso. E tem também o Flor de Lótus. Mas eu quis trazer esse aqui, porque esse cheirinho aqui, eu sou, assim, encantada por ele. Eu adoro esse cheirinho doce, né? Do Liss, então eu trouxe esse aqui, porque esse aqui é o meu preferido, tá? Mas qualquer um desses, é dessa linha aqui, ó. São muito cheirosos. Ai, são maravilhosos, tá? Bom, o próximo que eu vou trazer, gente, é do Boticário, da linha Cuide-se Bem. Nossa, esse hidratante, ele é muito perfumado. Eu sinto um cheiro de sabonete, mas é um sabonete muito cheiroso. Ele chega ardendo no meu nariz, se eu passar muito. Mas eu, só de passar esse hidratante aqui, ó, eu já fico cheirosa com ele, tá? E eu tô falando desse aqui, ó. O Boa Noite, da linha Cuide-se Bem. É, deixa aqui nos comentários se você tem, se você conhece. Eu acho ele muito forte. E já aconteceu de eu usar esse hidratante aqui, ó. É a noite pra dormir, eu passo só ele. Eu já me sinto muito cheirosa com ele, tá? Um cheirinho de sabonetado, né? Um cheirinho assim, muito, muito forte. Muito forte mesmo. Nossa, uma delícia, gente. Uma delícia. Esse... Esse hidratante aqui, tá? Bom, agora eu vou mostrar também da linha Cuide-se Bem. Só que ele já tem um toque, assim, mais doce. Muito gostoso. Gente, eu amo esse hidratante. Eu me sinto muito cheirosa com ele. Ele tem um toque geladinho. Uma textura, assim, de... Ai, que delícia. Ele me lembra um pouco o... Ai, como é que chama? O Delay de Delay. Mas não é o Delay de Delay que eu tô falando. Eu tô falando desse aqui, ó. Do Bendito Cacto. Gente, esse hidratante é muito cheiroso. Ele tem um toque doce, gostoso, cremoso, sabe? Delicioso mesmo. Eu gosto bastante. Me sinto cheirosa com esse hidratante aqui, ó. Eu poderia ter trazido o... O Delay de Delay também. Mas eu acho que esse aqui ainda é mais perfumado do que o Delay de Delay, sabe? Esse aqui, ele é maravilhoso. Ó, Bendito Cacto. Bom, o próximo que eu vou trazer... É do Boticário também, só que ele é da linha Nativa Spa. Gente, ele é delicioso. Só que eu acho que eles mexeram na fórmula dele. Eu acho que antigamente ele era mais cheiroso. Porque agora ele tá tendo... Ele vem com óleo de quinoa. Eu tô falando desse aqui, ó. O Ameixa da linha Nativa Spa. Eu já tive esse hidratante, né? Há muito tempo. Muitos anos. Gente, eu sempre achei esse hidratante muito cheiroso. Eu gosto bastante dele. Só que agora essa nova fórmula tá vindo com óleo de quinoa. Então, eu não sinto que ele está tão perfumado como ele era. Mas, mesmo assim, ele ainda é perfumado. Deixa eu passar aqui. Deixa eu sentir, né? Nossa, que delícia. Delicioso. Doce. Com esse cheirinho da Ameixa. Gente, pra mim, é um dos melhores da linha Nativa Spa. Tá? Eu gosto bastante também do limão e patchouli. O limão e patchouli tem uma pegada mais cítrica. Esse aqui já tem uma pegada mais doce. Cremosa, né? Um toque doce, cremoso. Muito gostoso esse aqui de Ameixa, tá? Eu gosto bastante. Me sinto muito cheirosa com ele. Gente, o próximo que eu vou trazer é da Natura. Ele é da linha Todo Dia. Eu amei esse hidratante. Ele já tá quase acabando. Inclusive, eu quero comprar o refil. Eu tô falando desse aqui, ó. Ameixa e flor de baunilha. Que cheirinho gostoso. Que cheirinho doce, né? Quando eu passo, eu já me sinto cheirosa. Já me sinto perfumada. Eu tenho também o Body Splash dele. Eu sempre uso ele junto com o Body Splash. Mas só de passar ele, eu já fico cheirosa. Tá? Não tem nem necessidade de passar o Body Splash. É aquele cheirinho gostoso que me conforta. Delicioso. Ameixa e flor de baunilha. Da linha Todo Dia, tá? Bom, gente. Agora, eu vou trazer um também da Natura. Ele é muito perfumado. Ele tem o mesmo cheiro do perfume. Inclusive, eu usei semana passada. Apareceu aqui no vídeo de usados da semana. Gente, maravilhoso. Perfeito. Esses hidratantes da Natura valem muito a pena. Ele é perfumado. E eu tô falando desse aqui, ó. Esse aqui. Ele tem a mesma fragrância do perfume Luna Confiante. Um cheirinho gostoso. Maravilhoso. Do perfume. Ai, gente. Que delícia que é. Nossa, ele é muito cheiroso. Olha. Já aconteceu, né? De eu passar esse hidratante aqui, ó. Quando eu estou com o meu esposo, já aconteceu. De eu passar esse hidratante. E ele falar, nossa, mas você tá cheirosa. E, às vezes, eu tô passando o hidratante, assim, né? Só o hidratante. Ele já incendeia o quarto. Ele já deixa aquele cheiro no ar, sabe? Eu já fico cheirosa com ele. Muito gostoso mesmo. Luna Confiante. Da Natura, tá? E nós temos cupom de desconto. Eu sempre deixo aqui no box de informação. Hoje é 31 de agosto. É o último dia que vale o cupom agosto, tá? 25% pra você comprar lá no espaço digital. A partir de amanhã, 1º de setembro, o nome do cupom vai ser SETEMBRO. Só que eu ainda não criei, porque eu só posso criar no dia 1º. Então, amanhã eu vou criar o cupom, que vai valer pelo mês de setembro, né? O mês todo. E a palavra... Você digita a palavra SETEMBRO com letra maiúscula, tá? Pra você ganhar aí 25% de desconto, tá? Luna Confiante. Maravilhoso. Perfumado. Delicioso. Da Natura. Gente, o próximo que eu vou trazer é da Eudora. Agora eu tenho dois da Eudora aqui, né? Pra finalizar. É... Esse aqui, gente, ele é delicioso. Ele é muito perfumado. Nossa, que delícia. Dá vontade de comer esse hidratante. Ele é da linha... Da linha... Daquela linha E de Eudora. Tem o perfume. Eu tô falando desse aqui, ó. Tem o perfume dele também. Nesse aqui é o Indulgente Cream. Olha que vidro pesado, né? Ele é de vidro. Super pesado, tá? E eu vou mostrar a textura dele aqui pra vocês. Olha. Parece uma gelatina, tá vendo, ó? Ele é muito gostoso, gente. Quando eu passo esse aqui, eu fico super perfumada. Se brincar, ele toma conta, né? Tem que passar com um perfume, assim, doce. Porque ele tem um toque adocicado e ele sobressai, né? O cheiro dele se sobressai, tá? Muito gostoso mesmo. Quando eu passo esse hidratante aqui, ó. Eu posso passar ele pra sair, né? Que eu me sinto, assim, cheirosa. Umas três, quatro horas eu fico sentindo o cheiro dele na minha pele, tá? Muito gostoso. Ele exala, ele projeta, né? Muito delicioso mesmo. Mas vale muito a pena, tá? Esses hidratantes aqui, ó. O próximo que eu vou trazer, o último, também é da Eudora, da linha Tecidos. Gente, ele é delicioso. Ele tem o mesmo cheiro do perfume. Ai, que gostoso. Um cheiro doce, abanilhado. Usei também, acho que semana passada, esse hidratante aqui. Eu tô falando desse aqui, ó. O Sensual Velvet. Eu tenho o perfume também, olha o tanto que eu já usei. Eu quero ver se eu compro o refil. Não sei se a Eudora, acho que a Eudora descontinuou. Essa linha, né? Não tenho certeza. Mas eu acho que... Não sei se ainda tem pra vender. Mas eu acho que não tem mais. Não tenho certeza, tá, gente? Mas é muito gostoso esse hidratante aqui, ó. Sensual Velvet, né? Tem também o Velvet... Nossa, parece que não tá focando. Tá embaçado. Ó, agora focou, né? É... Eu tenho também dessa linha, eu tenho o Miss Florale. Eu tenho o Divine Lace. Mas esse aqui é o que eu mais gosto. Ele combina também com vários perfumes que eu tenho aí, tá? Delicioso, do doce, com toque de baunilha. Maravilhoso esse aqui, ó. Tá? Gente, esse era o vídeo que eu queria fazer, né? Deixa aqui seu comentário se você tem algum... Deixa aí sugestões, né? De hidratantes perfumados também que vocês têm, tá? Como eu falei, aquele hidratante que você vai passar e já vai sentir aquele perfume no ar, né? Aquela sensação que você está perfumada, que você passou um perfume, tá? Gente, olha, um grande beijo pra vocês, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.